Ela manda, eu estou deixando uma mapa com o Macapá. Macapá nossa. O Panamá. O Panamá. O Panamá. Ah, um deles que pegasse. Ainda pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Era muito do sapato, ele tinha mais, né? E aquele outro? Eu também, era de um peixe, porque a pessoa tinha comida, a parte, ele já estava... O peixe, o peixe, a gente ia dar a mulher. Eu estava... A cadeira, né? Eu me levantava a parte, só. A cabeça, a cabeça, a cabeça... A cabeça de um povo, né? É. Um povo, né? Não, ela não, ela não, ela não. Foi isso que ele passou o dia assim, não? E mole, né? Não, não. A mesma coisa que a gente tem um tipo mesmo. É? A gente não sabe o que é aquele... Que é o mesmo que eu faço a fazer, eu faço a vida aqui. Eu tenho que ver o outro, eu não vou tomar uma ancha, eu não vou ouvir. Eu descobri que... Eu vou... eu vou abrir uma. E aí o que é que vai dar a vida e o que é que o que o o o o o o A gente se vê assim. Aí oi, 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 oi. Sim, sim. Sim. Eu vou fazer mais algo. Eu vou tomar uma galinha com a gente. Eu vou dar uma galinha com a gente. Eu vou dar uma galinha com a gente.